...que prega, segredo, recomenda, pagode e forró, seu álbum no sábio em 2003, vendeu mais de 3 milhões de copos no Brasil, com esse sucesso metálico, os meninos se apresentam no Big Show, só eles, os Vamola... Viva! Seu cabelo é da hora, seu papão violão, meu mocinho de porto tá me deixando louco. ...e a Brasília... ...que portas abertas... ...que portas abertas, me deixando louco... ...que portas abertas... ...que portas abertas de chula... ...que deixou legal, não? ...que portas abertas... ...que portas abertas... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?